A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar O Planeta em Transformação Apresentação Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran No quadro curiosidades de hoje nós temos Você sabia que Einstein nunca foi um bom aluno? E nem sequer falava direito aos nove anos? Veremos A vida é uma metamorfose sem fim Para evoluir é preciso ação E aí, qual o seu papel neste Planeta em Transformação? Saudações, filhos de Gaia! Está entrando no ar mais um programa O Planeta em Transformação Levado até você pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Mas você em qualquer parte do mundo Deste mundo ou de outro mundo Pode também assistir, ouvir o nosso programa Através da internet em www.radiorriodejaneiro.am.br E hoje, presente em nosso estúdio Para falar sobre poluição subaquática Mais uma vez o nosso amigo, o entrevistado Gabriel Cochoy Tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo E também, aqui presente com a gente A nossa Lady Di, Miriam Duran Oi, tudo bom? O nosso incrível Marcílio, o homem da eletrônica Só o Marcílio, só Como é que é o nome dele, do entrevistado? Gabriel Cochoy Não é Kivasay? É, na verdade Kivasay é como se ele falasse Sprite Sprite em vez de Sprite, né? Ele está falando corretamente em húngaro Vejam só Nossa, esse homem! Cara, eu fiz um intensivo de húngaro Só para fazer a gravação deste programa Para falar o nome dele corretamente Gabriel Cochoy Pois é, e nós estamos aqui também Com aquele sorriso luminoso lá Do nosso amigo que está hoje de rosa Contrariando todas as questões políticas Que nós temos aí Então é o Jefferson O grande papai do ano Que está aí com filhinhos novos É a filhinha nova aí Mas Marcílio, fala aí de Einstein, Marcílio Não, a Miriam é que lançou essa Quer dizer que o Albert Einstein Aos nove anos Mal falava direito É, e os seus pais diziam, né? Que ele tinha algum problema, né? Na época usava até a palavra Retardado, né? Que coisa... Pois é Mas ele tocava violino É, eu estava fazendo umas pesquisas aqui E ele não falava direito Porém, ele fazia o que? Tocava violino Se interessava por uma bússola Que ele ganhou do seu tio Que ele achava Conseguiu descobrir o grande campo magnético da Terra E ele gostava muito de pensar Não gostava muito de ficar praticando esporte Essas coisas E ele fazia como se fosse um quiz Um grande quebra-cabeça As equações de álgebra que seu tio lhe passava E ele resolvia aquilo brincando Então ele achava assim Falar pra quê? Eu acho até que de repente Não é que ele não falasse direito, não Acho que os outros é que não entendiam o que ele falava Porque estava muito além do seu tempo O Jorge falou uma coisa certa Os professores na Alemanha o repreendiam Porque ele fazia perguntas muito difíceis E ele achava que o mundo tinha que ser visto de uma outra forma Um pouco diferente do que a gente via Quando ele via um objeto muito longe Que parecia tão pequeno Ele começava a ter essas visões E questionar todos esses aspectos E ele deixou a sua frase assim Que é digna mesmo Ele falava que o conhecimento é limitado Porém a imaginação é ilimitada E pode envolver o planeta Pode envolver até o planeta todo Fantástico, um homem de visão Então um homem de visão E ele chegou a ser reprovado em matemática E um professor que disse que jamais teria futuro Jamais teria futuro E sabe que isso é a coisa mais difícil O que o Albert Weiris falou Fizemos o ano passado como meta da nossa educação Com as crianças Estimular a imaginação deles Então bolar os exercícios Para estimular a imaginação das crianças Não é algo assim tão simples Então não subestime ninguém E principalmente não deixe ninguém te menosprezar Você vale mais que qualquer outro Com certeza Fantástico É isso mesmo Entrevista No dia de hoje O tema que nós vamos trabalhar Que nós vamos ter maior conhecimento É poluição subaquática É um mestre Né? Um mestre bem recente Bonito, né? Gabriel Gabriel Cochói Caraca, nós aprendemos É, não foi só o Pelegrino que estudou húngaro Tá pensando aqui Gabriel Cochói O pensador do Bochói Olha aí É, não, é um mestre E recente, né? Ele teve essa titulação recente Foi em dezembro Isso Então ele é biólogo Diferença entre ruído e som Sim Vamos começar então Eu vou te explicar Basicamente a questão do ruído e som Né? É que o ouvinte deve estar preocupado, né? Curioso A gente está falando de poluição subaquática E a primeira questão que a gente faz a você Diferença entre ruído e som Ruído e som Ele ia falar Será que eles viraram a página? Viraram? Pois é Será? Rapaz, é o seguinte Na verdade o ruído e o som É, fisicamente não tem uma diferença A verdade é que o som é algo que normalmente tem É mais agradável, né? E o ruído não O ruído tem algum tipo de impacto Alguma coisa desagradável É considerado pela questão de ser uma coisa que não atrai Ou cria impactos, por exemplo Então é mais o ruído tem essa função Exemplo Se a gente pegar, por exemplo, um bate-estaca Ele pode, em algum momento, gerar um som Um aperto que pode danificar Até uma estrutura auditiva Isso é até o incômodo, né? É, o incômodo Ele também é um ruído Considerado um ruído Já quando você escuta uma música Ou a gente aqui falando, por exemplo Ele já pode ter um efeito já mais positivo Então é o som E uma regra do som é o seguinte Tem que ter um emissor E tem que ter um receptor Se uma árvore cai no meio de uma floresta E ninguém escuta A gente pode definir isso como um som A gente vê que talvez não Tem que ter alguém que está recepcionando esse som E aí, o que eu vou falar aqui É que existe uma recepção negativa E dentro d'água Então, quando a gente fala De questão de transtornos subaquáticos A questão da poluição subaquática Não é apenas e unicamente Um gerar lixo no fundo dos mares Ela vai muito além disso, né? Vai, vai muito além disso Agora, eu tenho uma curiosidade, né? Que para eu que sou engenheiro eletrônico Ruído e som A onda, para mim Se olhar lá no... É igual É igual Todas elas são ondas sonoras Mas, tudo bem Voltando para a água, né? Porque você pode produzir ruídos Acima da água Que também vão se propagar Parte na água Sim E podemos produzir ruído Dentro da água Então, deve ser bastante diferente Quando se fala em poluição Dessas camadas de água É, o que acontece A gente, quando fala o som Na verdade Aqui, a gente conversando O som, ele se propaga A uma velocidade de 340 metros por segundo Aqui No ambiente Normal Sem ser dentro d'água, né? Já na água Ela tem... Ela aumenta-se com 4 vezes a velocidade Vai a 1.500 metros por segundo Em compensação Você tem efeitos atenuantes na água Para a sua propagação Que você não tem no ar Então, você tem muito mais elementos na água Então, a água propicia a velocidade Porém, atenua rapidamente Depende do lugar Se você tiver uma área mais profunda O som tem uma tendência a se expandir mais Você está falando de água salgada Ou doce Ou tanto faz? Tanto faz, na verdade A gente vai ver a diferença Que existe realmente uma diferença Quando você tem um sedimento Por exemplo, uma área Onde você tem uma área lamosa embaixo É como esse estúdio aqui Que tem essa proteção Quanto mais perto Quanto mais perto você tem Da zona emissora E da... Aonde você está sendo... E a área de recepção E essa área for uma área De menor profundidade Esse som vai ter um efeito Atenuante mais rápido Mas ele tem uma intensidade muito grande Tudo isso começou Você tinha, Miriam, feito uma pergunta De onde surgiu esse problema? Esse problema surgiu no Mar do Norte Quando a gente vê que tem Energia eólica Que está... Marinha, né? Que está sendo colocada no mar E o que começou a se perceber É que certas rotas De baleias Começaram a se... Se desviar Se desviar dessa região Por alguma razão Alguma coisa incomodava Aquelas baleias E aí começou-se a se ver Porque na verdade A energia do som Ela é... Ela se propaga De acordo com o volume Se você fizer um grito É um pico muito alto de som Mas ele some Agora se você ficar gritando Constantemente Ou um som que é mais contínuo Mantendo as ondas Essa energia se propaga mais Então você tem um efeito Muito maior dentro da água Inclusive na água Isso é muito mais forte E o que a gente está vendo É que na Baía de Guanabara Existem Uma questão muito séria Relacionada Ao tráfico das embarcações As obras portuárias E a questão Que nós temos Os nossos queridos botos Cinza Que estão por ali Então é... Basicamente esse é um problema Que esse começou-se a se ver Que deve ter Algum... Tinha E a gente comprovou isso Uma relação Entre o som gerado As atividades humanas Né? E o som De consequência Dessas atividades E os impactos causados Já que o nosso programa Agora tem um quadro De curiosidade científica, né? Então é por isso que A engenharia já desenvolveu Novas turbinas eólicas Que não tem mais as pás, né? O ventilador grandão Que fica fazendo Produzindo aquele ruído De baixa frequência Vum, vum É assim mesmo E agora são as torres de Vortex Ah Então elas não tem mais a pá É como se fosse A torção É uma hélice interna Não, não É como se fosse a torção Do material Que produz a eletricidade Então não teremos mais No futuro As pás Essa já é uma solução Enfim Não tem problema nenhum Mas então Isso é só no quadro De curiosidade científica Essa é muito boa São dois efeitos Na verdade Da energia eólica Um é na verdade O do som, né? Um é esse que você comentou Que é o movimento Das pás e do vento E o outro é o movimento Do rotor lá dentro Ou seja Da parte mecânica Eu acredito que Esse do vento Vai ser diminuído Tem que se ver Se o rotor Efetivamente vai gerar Algum tipo de ruído O rotor geralmente É bem silencioso Que são mecanismos É com rolamento Tem outro aspecto Também legal Das aves, né? Que a pá Pelo diâmetro Que ela tem As torres Tem em torno De 140 metros De altura Estavam construindo Torres mais altas Ainda porque A camada Em cima De vento E mais E muitos animais E eram abatidos Nesse movimento Muito bom Das hélices Gabriel, você falou então Da diferença entre ruído e som Nós poderíamos até pensar Que o som É algo que faz parte Da paisagem Um ruído Seria qualquer coisa Que interferisse Aquele equilíbrio Ali, né? Então, seria Viável a gente pensar Que existem ruídos Ou sons naturais Que ocorrem na água? Existe E na verdade Esses sons naturais Da água Eles são efeitos Que por exemplo A gente vê Se você mergulhar Você muitas vezes Ouve um estalhozinho Leve Como se fosse um ligeiro Frigir na água Isso é uma coisa Muito interessante Porque É uma curiosidade Existe um camarão Chamado camarão estalo Esse camarão Ele produz Uma energia Um movimento rápido Que ele faz Ele produz Uma energia De altíssima E curta duração E que é capaz Ele faz uma micro bolha E essa bolha Quando estoura Ela gera Um movimento de água E som Muito forte E que ele serve Até para atordoar Uma presa Ou muitas vezes Servir para o processo Reprodutivo dele Mas imagina Uma área Lamosa Então quando você Chega na água Você ouve vários Desses camarões Ao mesmo tempo E é interessante E é interessante a curiosidade Porque na época Da segunda guerra mundial Quando algum navio De guerra Ou submarino Estava entrando Numa área estuarina Ou seja Perto do mar da costa Aquilo servia Esse som Servia como uma camuflagem Acústica Porque não conseguiam Identificar exatamente O som Desses navios E desses Desses Submarinos Que chegavam perto Então isso é bem interessante E isso é um som contínuo Que tem na água Outro som Que a gente vai ter Muito claro É o movimento Das próprias ondas Quando elas batem Uma na outra E o som dos ventos O vento passando Também gera Já um som natural Que você vê Entendi Você falou aí Segunda guerra mundial Sim Aí Com o avanço Da tecnologia É comum os países Alguns Eu acredito que sim Monitorarem o fundo do mar Com microfones especiais Para Tipo saber O que está ocorrendo Isso é comum É Na verdade É comum Tanto que até Nesses estudos Que nós já fizemos Mais de dois anos Na bairra de Guanabara A gente teve que comprar Hidrofones Esses hidrofones São americanos Alguns desses melhores E a gente teve que Tipo pedir uma permissão Para 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 os Estados Unidos Para os setores Para o uso Para fazer o uso Desses São tecnologias Muito atuais Muito atuais Muito atuais Dá para escutar Muita coisa Talvez se fosse Outro país Pois é Estamos quebrando Aquele paradigma De que achar Que debaixo d'água É um silêncio Profundo Mas uma coisa Que eu sempre gostei Foi quando mergulhava Ficar deitado Na areia No fundo Prestando atenção Nos sons Que você ouvia Dentro d'água Não os sons Por exemplo Uma lancha Que passa E que você escuta Mas os sons Mesmo Que você encontra Na água E vê aquela luz Brilhando Assim Lindo É um Aquaman Um Minhoca Man Eu fico imaginando A vida De quem vive Dentro de submarinos Que tem que ser Treinado para isso Eu não gostaria Mas os sonhos São diferentes Lá está ligado Aos sonhos Dos equipamentos O equipamento Se mais Não sei se eles Têm acesso Aos sonhos externos Eles têm Já estruturas Pré amplificadas Que conseguem Na verdade Ouvir muito mais Ouvir até A sísmica Eles têm Mas serve Para uma questão Mais militar Mas é bom dizer Que muitas das tecnologias Militares Se tornaram civis E que hoje Nós estamos usando Os Estados Unidos Sofreu bastante Com os sonais Dos alemães Que eles não tinham E os alemães Já tinham Sonar E detonavam Então logo Uma tecnologia Militar nova Substitua antiga Essa antiga Vem para Usos civis Só para Esclarecer um pouquinho Mais o nosso ouvinte É só para lembrar Que nós estamos falando De som Propagação de som O som se propaga De uma determinada Maneira no ar Se propaga De uma velocidade Muito maior Na água E muito maior ainda No meio sólido Na terra Então aquilo que a gente vê Em filme Do índio Encostando o ouvido Na terra Para escutar o galope Do cavalo Ou no trilho do trem Para ver se o trem Está próximo Isso procede Porque as moléculas Quanto mais juntas Elas estão Mais rápido E melhor o som Se propaga Por isso que a gente está falando Dessa questão da água Principalmente os graves Os graves vão muito longe É Por isso que o apito Do navio É um som bem grave Porque ele Não é direcional Então ele Vai longe Gabriel E quais são os problemas Relacionados Com esses ruídos Na água Olha Vamos falar especificamente Da Baía de Guanabara Mas obviamente Que isso sempre amplia Para o Brasil inteiro E para o mundo O maior problema Da questão dos ruídos Na água É por exemplo Na Baía de Guanabara Em específico Teve estudos feitos Pelo órgão ambiental A INEA E já por outros institutos Também Que mostram Que há um problema Muito sério Porque nós temos hoje Em torno de 35 indivíduos De Boto Cinza Na Baía de Guanabara 35 35 indivíduos Em torno disso Isso já foi Antes Era muito maior Já 50, 90 Mas pelo menos Não é um número Se era 50, 90 50, 90 Já na crise Já na crise 90, 90 Bem Seriam alguns milhares É A gente tem Sepetiba Em torno de 800 indivíduos Houve uma redução Recente Recente por causa Daquela poluição Do mortavírus Mas o Mas o que a gente tem É o seguinte Só lembrando Que a bandeira Do Rio de Janeiro Tem dois golfinhos Cinzas Um de cada lado Ou seja Ele tem uma importância Claro que além Da questão ecológica Mas O que acontece Eles estão ficando Observou-se que A UERJ Já faz esse trabalho Que inclusive É bom se parar Nós na UFRJ Fazemos o trabalho Mais ligado ao som A UERJ Está fazendo mais A questão da população De golfinhos A relação Mas eles fizeram um estudo E viram que Os golfinhos Estão ficando mais No fundo da Bahia Ali perto de Guapimirim Pepaquetá Naquelas regiões Eles não estão avançando mais Saindo da Bahia E o que isso causa Como problema A questão maior É o seguinte Se eles não se misturam Com outros indivíduos E a gente vai chegar Numa capacidade limite Da espécie Ou seja Se eles começarem A se cruzar Entre primos e irmãos A gente vai ter Consiguinidade Mutações E aquele grupo Gênico Tende a se extinguir E por que isso A gente vê Por exemplo O que acontece Se você atravessar A ponte Você vai ver Que existe Uma série de navios Ancorados ali Na verdade Numa parte da Bahia Do lado esquerdo Você indo Indo para Niterói Indo para Niterói E o que acontece O custo De você Deixar o navio Ali parado É muito baixo No Rio de Janeiro Então você tem Navios que estão Ali parados Há muito tempo Há muito tempo Eles ficam Parados ali Mas acontece Que eles Não estão Com os seus motores Principais ligados Mas os motores Auxiliares Para ter energia Para o barco Porque a embarcação Está lá E a tripulação Igualmente Vocês estão ligados E o que se parece Ter é que Existe um efeito Dominó De todos esses motores Ligados Fazerem uma barreira Acústica E o que talvez Não permitisse Que esses Esses Golfinhos Atravessassem Essa barreira Isso é uma das coisas Que nós estamos Ainda verificando É porque ele fazia A travessia Junto com a gente Nas barcas Eles iam para Niterói Até Paquetá Então eles acompanhavam As barcas Há um tempo atrás E você sabe Se até de repente Há uma relação Entre o fato De eles Se locomoverem Se orientarem Através de um tipo De sonar Se as barreiras Acústicas Interferem Nessa orientação Dele Perfeitamente Na verdade É o seguinte A gente sabe Que os golfinhos Usam 20% Do cérebro E não 10% Porque eles tem O processo De ecolocalização Então assim A vocalização deles Eles fazem Vocalizações Assobios Estalos E cliques Que servem Para o processo Reprodutivo Caça E a ecolocalização Que é você jogar O som Ele bate Num elemento E volta E ele vê Na verdade Esse é o radar Ele vê Com o som E o que acontece Você tem muitas vezes Com um barulho Constante Um mascaramento Daquela imagem A gente está aqui Falando com todo mundo Ao mesmo tempo E alguém quer falar Com outro E não entende Isso faz com que muitas vezes Pode acontecer uma coisa terrível Que ele vai Ouviu um som errado E encalhou Ou bateu numa hélice De um navio Então com certeza É uma perturbação É uma perturbação E aí a gente Depois eu vou até falar Das frequências Dos tipos de impacto Um pouco Mas esse Do mascaramento Da vocalização deles É um problema Bastante sério Eu até Você estava falando aí agora Que eles estão Meio que Encurralados Né? Sim No interior da baía Eu estava me lembrando Que tem uma baía Eu não sei aonde Não sei na Ásia Que faz com os golfinhos Batendo Para que eles possam Ir para essa baía E aí serem mortos ali Porque eles incomodam No processo da pesca Pois é É chamada até Baía Vermelha É uma coisa horrorosa É Mas aquilo acontece São os hábitos E aí porque eles vão Através do som Né? Contínuo Para que esses animais Eles percam A sua capacidade de direção E aí com isso Fiquem presos Nessa baía Eu fiz Quer dizer Eu fiz essa ligação Não Mas é perfeitamente isso É exatamente isso A gente falou desses golfinhos Na Bahia Em torno de 1980 Quando eu atravessava as barcas A gente viu os golfinhos Que eles iam na frente Das lanchas Né? Sim E hoje em dia A gente não vê mais Mas como eles respiram Tem que subir a tona Para respirar Hoje em dia Quem consegue ver Esses golfinhos? Só quem estuda Quem sabe exatamente O local Onde eles estão permanecendo Sim Na verdade A gente Quem vai para Paquetá No sentido Né? Em direção a Paquetá Tem a chance De normalmente ver Golfinhos Porque eles passam Por ali ainda Ainda é uma zona Um pouco mais restrita De circulação Né? De embarcações Então ali você ainda consegue ver Se você quiser dar uma olhada Assim muitas vezes A gente aproveita O empuxo da água E seguem, né? A barca que vai em direção A Paquetá Para o grande público Né? Do contrário Realmente as pessoas Que estudam a população A dinâmica dessa população Vão lá para essa Vão mais para dentro Na verdade a resposta seria Quem vê É quem tem sorte Né? Muita sorte para ver Alguns deles às vezes Ainda passam ali próximo Ao Museu do Amanhã Né? Bom, mas como quem vê O golfinho É quem tem sorte Quem tem sorte É você que está ouvindo Nosso programa O Planeta em Transformação E agora vai beber uma água Que nós voltamos já já Com o segundo bloco Estamos apresentando O Planeta em Transformação Apresentação Marcílio Latini Jorge Pelegrino E Miriam Duran Olá amigo do Planeta em Transformação Estamos retornando Estamos retornando para a segunda parte Do nosso Planeta em Transformação Hoje com o tema Poluição subaquática Com o mestre Gabriel Colchói Tá certo? Perfeito Passamos em húngaro Mas a exemplo dos programas anteriores Como vocês perceberam Nós estamos fazendo um apelo A aqueles que ouvem a nossa rádio A Rádio Rio de Janeiro O nosso programa O Planeta em Transformação E outros Do momento que a rádio está passando Pois temos Uma certa dificuldade Em estar fechando as nossas contas E equilibrar as nossas contas No final de cada mês Porque a rádio tem uma despesa De 500 reais Por cada hora de programa Então nós durante o dia Temos que arrecadar 12 mil reais Se a gente fechar durante o mês Chega a 360 mil reais E a rádio como vocês sabem Ouve a rádio A gente tem programas Programas que ajudam as pessoas Que traz uma informação De aconchego, de carinho De autoajuda E nós não temos aqui Propagandas comerciais Baseada principalmente No nosso Código de Ética Então você O ouvinte da Rádio Rio de Janeiro É o elo mais importante Para a gente Que através da sua colaboração Ciente da importância Que a nossa rádio É uma ferramenta poderosa Nos dias de hoje Face aos problemas Que todos nós enfrentamos Você que colabora É você que mantém A nossa emissora no ar O que nós estamos pedindo Um real por dia De cada pessoa Que quer colaborar com a rádio No final do mês Se você puder colaborar Com 30 reais Já vai ajudar muito A nossa emissora Nós temos um número grande De ouvintes da rádio Em torno de De 20 a 50 mil Dependendo do programa Dependendo do horário Tudo bem Mas é um número bem elevado Mas aqueles que colaboram Com o Clube da Fraternidade Que mantém a rádio É um número relativamente baixo Em torno de 2 mil pessoas Então você que quer colaborar Ligue para a rádio Rio de Janeiro O telefone é 3386 Pode ligar para o 1400 Ou pode ligar para o 1422 Que já cai direto Lá com o Cristiano Que ele vai preencher A sua ficha na hora Então pense nisso Se você conhece um amigo Ou uma pessoa Que pode vir ajudar Então faça assim Torne-se um parceiro E ajude como o Jorge falou A adotar a rádio Rio de Janeiro Que tanto benefício Presta a tantas pessoas No Brasil ou no exterior Então seja um colaborador individual Através do Clube da Fraternidade Mas também se você tem algum produto Que não agride o meio ambiente E nem vai contra As questões de Uma Vida Melhor Seja um anunciante Do programa O Planeta em Transformação Meu amigo Gabriel A gente falando muito desse tema Surge aqui uma pergunta Que a gente estava conversando aqui Em off no intervalo Há quem se beneficie Com este tipo de propagação De som na água? Então a gente vê por exemplo Porque a gente tem impactos positivos E negativos Mas realmente A gente estava comentando Também do Golfinho E do Boto Ele na verdade Ele é um que se beneficia Dessa questão Porque obviamente Que ele consegue identificar Com esse sonar Os grupos de peixes Do que ele tem interesse Até o tamanho Muitas vezes Enfim Que ele Na verdade Quanto maior O animal Na água A gente tem No caso Uma propagação De som Melhor E um aproveitamento Melhor Desse som Para ele Ele entende melhor O ambiente E para a dinâmica De uma população De golfinhos Isso é muito importante Também Entender Como é que está A região Então assim Ele se beneficia Dentro das áreas Onde ele vê Que tem Maior tranquilidade Para se desenvolver Se reproduzir Fora isso O camarão Estalo Como a gente Já comentou Antes Que ele se beneficia Porque ele consegue Fazer uma propagação De som De tal forma Que ele pode Até Se alimentar Atordoar Uma possível Vítima E se aproveitar E comer O Gabriel Quem é estudioso No assunto Ouvindo O som De um oceano Ele consegue Dizer Que esse Ambiente Está equilibrado Esse ambiente Está desequilibrado Pelo som Sim Sim Na verdade A gente vai conseguir Olha Hoje em dia Existem softwares Que conseguem Você colocando Para escutar O som Ele vai Ele consegue Identificar Até a espécie Por exemplo De cetáceos Que a gente está falando Baleias Golfinhos Então ele consegue Até identificar Esse tipo De som Na água Mas o que mais Que você estava Exatamente perguntando Só para saber Vocês que são estudiosos Tendo esses equipamentos Se vocês Conseguem saber Se o ambiente sonoro Está equilibrado Está se degradando Só para ter uma ideia De como é Que é o trabalho De vocês É não Aqui é o seguinte A gente vai Faz como se fosse Um mapeamento sonoro Subaquático Da área De interesse Porque o que a gente vê O órgão ambiental Ele exige isso Que as empresas Se manifestem E muitas vezes A empresa vai E aí ela é obrigada A fazer Isso Ela não faz Por livre e espontânea A vontade Mas é E aí a gente faz A gente coloca Um barco na água Com um microfone Um gravador especial E também um hidrofone E faz as leituras A gente liga A lancha O barco E faz as leituras Em vários locais E a gente pega isso Durante uma faixa de tempo Para poder identificar Como é que está O ambiente sonoro Subaquático Daquela região Então se tem Muito trânsito De embarcações Tem também O próprio ambiente natural Daquela região Para ver se tem Muitos elementos Na água Também depende do dia Se o dia está calmo E aí você vai ter Mais o efeito De dentro da água Se o mar está ajetado Você vai ter o efeito Externo Mas por exemplo A gente consegue captar Até o som De um avião passando A gente consegue captar O som na água E qual a amplitude Pressão e frequência Dessa Desse espectro Sonoro Que é produzido Só de curiosidade A gente está lembrando Aquela história Daquela cidade Onde estavam sendo feitas As gravações Dos transvários E que a cidade toda Parou para não Produzir barulho nenhum Para não ter Ruído na gravação Que fantástico E vocês fazem Essas medições Apenas na parte da manhã Ou também as fazem De madrugada À noite Para comparar Se o horário Traz modificações Olha A gente já fez O que a gente fez A gente deixou Em uma determinada empresa A gente deixou Uma estação Fixa Ou seja Uma estação A gente está falando O microfone O hidrofone O gravador E uma bateria extra Para ficar gravando 24 horas Direto E obviamente A gente tem uma diferença Muitas vezes A movimentação Tanto de embarcações Muda Mas por exemplo Tem portos Ou áreas Tanto privadas Quanto públicas Em que a movimentação De embarcações Continua Durante a noite Agora A gente vê Que é uma dinâmica Um pouco diferente Inclusive em relação A população De espécies marinhas Como é que elas Se manifestam na água A gente não estudou A fundo Por exemplo Até o nível Do molusco Mas a gente sabe Que existem Como a gente Identificar Isso através De algum Que produz o som Enfim Mas a questão Do dia e da noite É muito em relação A movimentação De atividades antrópicas Ou seja Aquelas produzidas Pelo homem A gente consegue Identificar que existe Obviamente uma mudança Durante o dia Você tem uma movimentação Muito maior E obviamente A pressão A poluição sonora Subaquática Acaba se tornando maior Durante o dia Do que durante a noite Pela movimentação Natural Que existe De embarcações Mas vocês já tem estudos Ou softwares Que conseguem Identificar As espécies Apenas pelo som Ou vocês em algum momento Conjugaram Gravar imagens subaquáticas Para associar A determinados sonhos Na verdade A gente conseguiu Através Com o tempo A gente fazendo Esse estudo A gente fez Mais de dois anos De estudos Só de ouvir A gravação A gente já sabia Que tipo de embarcação Era Só de escutar A gente falava Isso aqui é um monomotor Isso aqui É com hélice Isso aqui é hidrojato Isso aqui é um trusser Que eu vou falar em breve Mas são A gente consegue Identificar As embarcações Já a questão De usar softwares Para identificação De espécies A gente realmente Só quando a gente Conseguiu ter A possibilidade De escutar ações Dos golfinhos Que por curiosidade Ano passado Quer dizer Ano retrasado Ano passado A gente teve Uma outra espécie De golfinho Que talvez Porque os golfinhos Da nossa Bahia Ficavam lá para trás Aparecia uma outra espécie Oportunista E que ficou durante Meses aqui Que é O esteno O golfinho De dentes rugosos Que tinha quase Mais de 30 indivíduos Pelo menos Que a gente conseguiu Identificar na Bahia Que ficaram Durante algum tempo E a gente pôde Gravar esse som E é muito interessante Porque realmente Eles tem uma amplitude Muito grande O que é muito curioso Que a gente conseguiu ver É que é o seguinte Eles tem uma Quando a gente está falando A gente tem uma amplitude Dessa frequência Que fica dentro De uma faixa Certo Os golfinhos Esses golfinhos No geral Tem uma faixa Que fica muito próxima Da faixa Em que a gente estava Vendo da poluição sonora Nessa região O que a gente percebeu É que Quando a gente foi Fazer uma análise Melhor A gente viu Que esses golfinhos Estavam Mudaram a frequência Deles De fala De vocalização Para sair Para sair fora Dessa faixa Da poluição sonora Subaquática Já é uma adaptação É A gente não pode falar Exatamente que é uma adaptação Porque a adaptação A gente teria que comprovar Isso durante muitos e muitos anos Mas a gente pode dizer Que é como se alguém Conseguisse Falar Em outra frequência Vamos botar assim É uma coisa inacreditável O Gabriel O Brasil monitora Toda a sua costa? Não A gente não tem isso Isso na verdade Começou Como eu disse para vocês Mais em meados de 2015 Os órgãos ambientais Começaram a ver Que isso podia ser Um problema E exigiram das empresas E as empresas Elas se manifestam Digo No segundo grau Do empresário O empresário Normalmente O primeiro Ele diz Não quero saber Isso não é problema meu O segundo O órgão ambiental Vai lá e diz Que ele tem que fazer Por condicionante E ele vai lá E faz Entendeu? Porque hoje em dia Com o advento Da própria energia solar Você pode ter Um equipamento desse Com esse equipamento Que alimenta Tem um transmissor Sim E ele pode ficar Durante muitos anos Sem necessidade De manutenção Basta que ele esteja Ancorado Lá no local Ou que E que tenha Obviamente Uma vigilância Ou que não precise dela Porque senão Esses equipamentos São caros A gente já pensou Em deixar poita Numa área De sinalização náutica Naqueles pontos Onde você tem As sinalizações náuticas Você colocar Numa boia dessas Um transmissor desse Que a gente pudesse Ficar olhando A gente teria que olhar Constantemente O problema é esse Você deixa um equipamento Caro lá E aí depois Perde Porque alguém curioso Foi lá e pegou E por satélite Por ser fácil O satélite Cobre todo o planeta É possível Do satélite Tem algum software Alguma coisa Que consiga Que é meio complicado É Sair de algo Que está extremamente alto A gente já está falando De captura de imagem A gente está falando De captura de som Pois é Porque de qualquer forma Foi o que ele falou Se deixar algum equipamento Ali pode sumir É infelizmente Aqui né Porque mesmo Mesmo pegando Alguma coisa Do satélite Ali embaixo Você está com O elemento físico Exatamente O elemento físico Está ali Você está deixando O equipamento ali Para fazer essa análise Agora Você me pergunta Se isso é necessário Fazer um mapeamento Sonoro subaquático De todas as áreas E a gente poder Por exemplo Talvez fazer um caminho Seguro Para que essas espécies Possam passar A gente pode conversar Isso já já Eu acho que é uma questão De dizer qual seriam As soluções Para esse tipo de problema Mas é um problema Que está sendo gerado Está acontecendo E esse impacto Ele realmente exige Existe E exige Na verdade Algum tipo de ação É o que eu falo É isso Você chegar a um ponto De monitorar E ter dados O suficiente Para você Não permitir Que certas embarcações Passem determinados Trajetos Para não prejudicar E não perturbar Essas espécies Que vivem por ali Seria algo assim Seria fantástico Por curiosidade gente A nossa conversa aqui Deve estar aí gerando Uns 50 60 decibéis A gente quando se exalta Um pouquinho Mas deve ser Mais ou menos isso aí É em torno disso É em torno disso E quando a gente Está falando dentro d'água A gente vai ter o seguinte O que a gente conseguiu Mapear É que Existem sonhos Que vão até Olha a festa do seu filho Né Ao bom alto Som Na madrugada Dentro Vai chegar a uns 85 decibéis Mais ou menos Que uns 15 decibéis Acima da lei do silêncio Né É Olha aí Ele está gravando aí 60 e poucos Como eu disse para você Mais ou menos essa faixa E aí o que acontece O que a gente tem dentro d'água A gente tem efeitos Por exemplo É De Embarcações A Embarcações A hidrojato São aquelas que fazem O trajeto Rio Rio Niterói Por exemplo Chegam A Até 90 decibéis A gente viu Já perto do Por acaso Estávamos passando Perto do aeroporto Ali do Rio de Janeiro Ali no Santos Dumont Então a gente conseguiu Pegar uma faixa De 130 decibéis Nossa O que é Se tiver um Se tiver um animal Passando ali perto Lesa O aparelho auditivo dele Além dessa questão De lesar Existem outros efeitos Né Podem Muda a dinâmica Dessa população Se você tiver um som Muito alto Perto de você Pensa isso Né Se tiver um som O tempo todo Te incomodando Né A verdade é essa Esse é o maior problema A gente tem E isso A gente não tem Totalmente mapeado A gente talvez Precisasse fazer Um trabalho De alguns anos Um ano Investigatório De um segundo ano Confirmatório Talvez há dois anos Pelo menos De toda a área Da Bahia Porque como eu disse A gente tem essa questão De que os nossos Golfinhos queridos Estão no fundo da Bahia E não atravessam Aquela região mais Então a gente tem aí Um problema De que Se essa espécie Continuar Se reproduzindo ali Ficando só ali Eles vão acabar Se aniquilando Eles vão acabar Se aniquilando E a gente vai perder Os golfinhos cinzas Então além dessa questão Da barreira acústica Que faz com que Os golfinhos cinzas Os golfinhos cinzas Estejam lá no fundo Da Bahia E essa questão De lesar O aparelho auditivo deles Teria mais algum dano Que os ruídos Pudessem causar Aos golfinhos É Na verdade A gente tem faixas De intensidade Sonora Que podem ser Que foram O Richardson Que é um estudante Um estudioso Internacional Ele colocou Algumas faixas A primeira faixa Mais perto É a do dano físico Ou seja É a mesma coisa Que a gente está Do lado de um batistaca Sem proteção auricular Ou seja A gente pode ter um problema No nosso aparelho auditivo A segunda É a fadiga auditiva É um som muito constante Uma obra Por exemplo Isso estressa É o estresse Constante Isso traria Outros tipos de problemas Bastante grandes A terceira faixa Que é um pouquinho Mais distante É a faixa Que a gente vai ter Do mascaramento Como eu já falei Para vocês antes Que é O indivíduo A espécie Ele solta um som Só que ele se mistura A outros Ele não entende Aquilo como você mesmo disse Os golfinhos As baleias Foram parar Param no lugar errado Morrem Podem ter algum tipo De consequência Como essa Vão parar Esse é o mascaramento E a segunda E a última fase Desculpe É a evitação A evitação É literalmente Quando ainda O som é auditivo É audível E detectável Mas não incomoda Tanto o aparelho auditivo Mas incomoda De pensar Não quero ficar perto Dessa área Então ele evita Eu diria Que esse som Da Baía de Guanabara Mas apenas Hipoteticamente É Seria mais essa questão Da evitação da área E ao evitar a área Ele não Ele não E como essa área Está em toda A faixa ali Da Baía de Guanabara Ela não Não tem Descontinuidade É Por causa dos Navios que estão É Apoitados Estão parados Ali naquela Naquela área Eles não vão passar Não passam pra Não tem tendência A passar Isso daí É Não sei Estou aqui pensando Não sou bióloga Mas isso daí É Numa questão De reprodução De novos indivíduos É De repente Esses novos indivíduos Eles não vão De repente Não passar mais Porque ele E isso passa Não passa Pela questão genética Eu não sei Na memória genética Em alguns casos A gente tem comprovação Aí seria ainda É questão de pensar Não Porque de repente Eles Aí as próximas gerações De golfinhos Eles vão ficar Achando que o espaço Dele é aquele Dali só Olha Vocês entraram Será que Não sei Eu pensei só Você pensou Interessante Na verdade Porque Sabe o cachorro O cachorro quando deita Ele não gira Antes de deitar Isso Pois é O cachorro gira Por quê? Porque o ancestral dele Estava em uma área Ficava em áreas Que eram Muito difíceis Cheio de coisas De folha De galhos E ele tinha que ficar girando Para poder Limpar Limpar a área Onde ele sentava Mas hoje Qualquer cachorro Faz isso Aí você colocou bem A questão de que Existe uma memória genética Outra coisa A gente sabe Por exemplo Que passarinho Chega perto de uma área Ele normalmente Muitas vezes Não passa mais Não para naquele tal lugar Porque já tem alguma coisa Que está acontecendo ali De ruim Estão pegando Enfim Gatos Cachorros Outros animais Que conseguem Eles começam a ter Uma área de evitação natural Mesmo os filhotes Já não passam ali Aí é uma questão Do que a gente Analisar realmente Se essa Essa memória genética Ela estaria Existindo de alguma forma Aí E atuando Sobre essas espécies É muito interessante Gabriel E quem seriam Na Bahia de Guanabara Esses Os principais Vilões Segundo as suas pesquisas E os seus estudos Então A gente tem assim O que acontece Quando a gente analisa O impacto A gente vê a frequência E a significância dele Né A gente aqui Se todo mundo aqui É É É Tá Por exemplo É Vamos pensar assim Um vulcão Quando ele Quando ele Entra Ele joga um material Particulado na atmosfera E gera um problemão Mas aquilo lá Quantas vezes acontece Uma erupção Vulcânica Né Uma vez a cada cinco anos Talvez Agora Vamos pensar Na Na saída do motor do carro Que todo mundo Tá usando diariamente Né O carro E jogando Fazendo emissões Na atmosfera Essa frequência É muito grande Quando a gente Pensa Na significância A erupção vulcânica É muito maior Né Como significância Porém Né Agora Do que uma emissão De De material particular Do CO2 Saindo do carro Mas o carro É muito mais frequente Do que E a significância É menor Mas a frequência é grande É a mesma coisa Dentro d'água Se a gente pegar Quais são os elementos Que são mais frequentes De circulação Na bairra de Guanabara Exemplo Táxi marinho Né Aquelas que são usadas Pelas Pelas estaleiros Que saem pra pegar A tripulação E levam pra outro lugar É Transporte De passageiros Que a gente pega Por exemplo Rio Niterói E Aí a gente vai ver Pelo tipo de equipamento Né A hélice Ela gera Um certo tipo De emissão Né Sonora Subaquática Agora Muito diferente É o hidrojato Que a gente vê O jet ski Por exemplo Né Qual é a vantagem Ele não Ele não Ele pode entrar Em áreas Com pouca profundidade Na verdade É Tem uma capacidade De 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 Propulsão Muito maior Propulsão maior É Do que a hélice convencional Mas gera muito impacto Muito alto E a outra coisa São os trusses O que são os trusses São aqueles São as hélices laterais É Os motores São motores auxiliares Pra manobra De atracação Dos navios Que cada navio tem Em torno de Quatro Seis deles Então eles Tem um movimento Lateral Que é feito Com esses Com esses motores E esses motores Gerem uma energia Uma frequência Uma pressão De som Subaquático Muito grande Então E obviamente A gente tem Quantas vezes Você vê Manobras De embarcações Na Baía de Guanabara Quem passar Vai ver o tempo todo Então É isso Que é Esses são os maiores Aí você vai me perguntar Você estudou O aeroporto Ainda não Por que? No órgão ambiental Talvez não tenha Ainda pensado Se isso Causa algum problema Só pra rapidamente Relatar Fernando de Noronha Tem uma Tem Golfinhos Soltadores Que estão lá Tem 800 indivíduos Metade deles Saíram de uma Determinada área E saíram dali Por alguma razão E no mesmo tempo Que aumentou Os voos Pra Fernando de Noronha Naquela área Será que não tem a ver? Gabriel Uma pergunta científica A base de dados De vocês Tem quantos anos Que vocês tem Essa base Que vocês estudam? A gente tem Mais ou menos Que Considerando Desde De Temos aí Quase 4 anos E mais ou menos Uns 4 terabytes Elas são atualizadas O que? Semanalmente? Mensalmente? Pois é Isso é de acordo Com as demandas Quem demanda isso Normalmente é o órgão ambiental Que manda a empresa fazer E a empresa nos contrata Pra fazer esse trabalho E a gente faz esse trabalho Junto com a UFRJ Vocês recebem Colaboração de outros países Pro Brasil? É, a gente tem um software Que a gente faz Em colaboração Com a Universidade de Massachusetts Em que a gente É um dos Um dos softwares Utilizados Pra análise do espectro Amostral De som A gente faz Esse tipo de trabalho Bom, mas Temos material Para uma outra entrevista Porque o nosso programa Já está chegando Aos seus segundos Finais Passa rápido Que a gente está aqui Ainda cheio de De coisas De perguntas De indagações É um assunto novo É um assunto novo É um programa de duas horas Pois é Também acho Poderia pensar a respeito Mas é muito bom Estar aqui com você Mas reflita sobre o assunto Mande suas perguntas Que nós encaminharemos Para o nosso entrevistado E temos certeza Que terá um carinho imenso Em mandar as respostas Para cada ouvinte E ouvinte inteligente É cidadão consciente E contribui Para tornar cada vez melhor Esse planeta em transformação O que você fez hoje Para tornar esse planeta Ainda melhor? Até quarta-feira Para mais um encontro Até quarta Até quarta Muito obrigado a todos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou O programa O planeta em transformação O planeta em transformação O planeta em transformação O planeta em transformação